A cada dia que passa, a internet se torna mais importante para as pessoas e para o mundo. Com isso, a necessidade de proteção dos usuários cresce da mesma maneira. Hoje vamos entrevistar um especialista da SonicWall, que é uma das maiores empresas de segurança online do mundo. Quer saber mais sobre cibersegurança e sobre a nova lei de proteção de dados? Então não sai daí! Eu sou o Alberto Viçoso e você está assistindo ao Break Digital. Se você gosta de estar atualizado sobre o universo da tecnologia, não pode deixar de acompanhar os nossos programas semanais. Aqui nós recebemos os maiores profissionais das maiores empresas do mundo, trazendo sempre informações confiáveis. Então se inscreve no canal, curte e compartilha com seus amigos. A crise do coronavírus forçou as empresas a adotarem de maneira rápida e muitas vezes despreparada o teletrabalho, famoso home office. O que transformou abruptamente a forma com que centenas de milhares de pessoas e empresas trabalham ao redor do mundo, fazendo com que essas, por sua vez, corressem atrás do prejuízo para poder dar condições de conexão e comunicação estável para que as pessoas possam exercer as suas atividades à distância. Com o retorno gradual das atividades em diversos países, podemos começar a notar o que pode ser o novo normal. A quantidade de pessoas que vão seguir trabalhando em home office é muito grande, o que apresenta um novo e gigantesco desafio para as empresas, a cibersegurança. As empresas já possuíam os seus sistemas de defesa bem construídos, pois a maior parte de suas redes e computadores estavam dentro de suas instalações, o que facilitava o seu controle. Hoje, com os colaboradores em trabalho remoto, as empresas estão pulverizadas, o que aumenta a sua vulnerabilidade, ficando mais expostas aos cyberataques. E para adicionar uma cereja nesse bolo, temos a nova Lei de Proteção Geral de Dados, a LGPD, que obriga as empresas a protegerem os dados dos seus clientes, correndo o risco de receber uma multa estratosférica caso não o façam. A SonicWall saiu na frente e pensando em proteger essa nova força de trabalho sem fronteiras que surge para as empresas, está lançando o Secure SD Branch e o SonicWall Switches, que foram desenvolvidos para garantir a conectividade segura no trabalho remoto. Para explicar melhor sobre esses novos desafios e novas tecnologias, hoje vamos entrevistar o Edilson Cantadori, que é gerente sênior e engenheiro de vendas da SonicWall Latina América. E para explicar melhor sobre esses novos desafios e novas tecnologias, hoje vamos entrevistar o Edilson Cantadori, que é gerente sênior e engenheiro de vendas da SonicWall Latina América. Seja muito bem-vindo, Edilson. Obrigado, Alberto. Bem-vindo a todos nós aqui nessa conversa informal mais importante. Agradeço o convite e principalmente a todos que estão assistindo. Legal. Pessoal, o Edilson tem mais de 20 anos de experiência com tecnologia da informação, telecomunicação, segurança de rede e atendimento a clientes, tanto no Brasil como em toda a América Latina. Ele é formado em administração pela USP e possui certificados internacionais de engenharia. Resumindo, o Edilson sabe tudo! Vamos lá, Edilson. Para a gente começar, conta para a gente como que a SonicWall, e você particularmente, enxergam os avanços dos cyberataques nesse novo momento de teletrabalho. Bom, o que a gente está... Evidentemente, a gente vê uma reciclagem das estratégias já existentes, né? Então, a gente vê os ciclos de renovação dessas estratégias de ataque, mas nesse momento que a gente está passando agora, em que a gente teve um movimento inesperado, de um volume muito grande de pessoas indo trabalhar fora daquele ambiente confortável e controlado da empresa, o que a gente está vendo, inclusive, com esse movimento, é o aumento dos ataques que exploram problemas muito conhecidos, né? Coisas que a gente já tratava no dia a dia, que estavam ficando para trás, né? Isso é fácil de a gente monitorar pelos nossos sistemas. Inclusive, a SonicWall publica relatórios desse tipo de avaliação, né? E com esse movimento das pessoas indo trabalhar em casa, a gente viu que subiu essa quantidade de vetores de ameaças já conhecidos, né? Pelo outro lado, também, a gente vê que os ataques, hoje, eles são mais direcionados, né? Então, a gente estava acostumado a ver aqueles ataques em massa, né? Que, basicamente, amplia-se a superfície de ataque para que você consiga ter alguns desses elementos aí, onde você consegue ter o ataque concretizado e prosseguir adiante com a finalidade daquele ataque. Hoje, a gente vê também que, do lado corporativo, esse ataque é mais direcionado, né? Então, em vez de você tentar atacar toda a superfície da empresa, superfície, quando eu digo usuários, e toda a infraestrutura, você faz um ataque mais direcionado, tentando explorar uma determinada vulnerabilidade conhecida. Então, essa mistura traz uma dificuldade adicional, né? Que é você ter que monitorar tudo aquilo que você já conhecia e também o que você ainda não conhece para conseguir ter a efetividade máxima na sua estratégia de segurança, né? E, claro, quando você tem uma superfície de ataque expandida com essa quantidade enorme de usuários que estão nas suas redes domésticas, a complexidade para as empresas, principalmente, aumenta bastante, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Perfeito, perfeito. E um outro ponto aqui que eu queria entender agora, ouvir de você. Quais são os principais pontos que mudam para as empresas com a implementação da LGPD, que é a nova lei de proteção de dados? É, você vê que isso tudo que aconteceu agora dos últimos quatro meses para cá traz uma consequência ainda maior com relação à LGPD, porque a LGPD, ela é um avanço, porque ela introduz uma garantia para que a gente, como cidadãos, tenhamos nossos dados protegidos, né? Então, quando você faz uma compra online, por exemplo, você, para concretizar essa compra, para você estar informando os seus dados pessoais, para que a empresa possa emitir nota fiscal, aquela coisa toda. Você deixou lá o seu nome, número de documento, endereço. A partir da implementação da LGPD, a gente tem a garantia de que esse dado, ele vai ser utilizado exclusivamente para aquela transação que a gente está efetuando ali com aquela entidade com quem você decidiu fazer esse negócio, né? O problema que a gente tem agora nesse cenário novo é que esses dados, que antes você tinha que se concentrar em proteger dentro da sua infraestrutura, dentro dos seus sistemas, eles podem estar circulando dentro da sua empresa e chegando, por exemplo, ficarem armazenados no computador de um desses seus funcionários que foi trabalhar em casa, né? Então, como é que você faz para proteger, garantir a integridade daquele dado para que você, como empresa, não tenha um prejuízo de ter que, por exemplo, pagar uma multa, que as multas da LGPD são altíssimas, porque o dado de um cliente seu estava armazenado no computador de um agente de venda seu. Ou, por exemplo, quando você faz uma compra online, você tem lá o pessoal do armazém que vai despachar isso. O gestor do armazém, ele pode estar trabalhando remoto como eu e você agora, né? O meu dado pode estar no computador dele para que ele possa realizar o acompanhamento da entrega da minha mercadoria. Estou extrapolando aqui o exemplo. Então, a gente vê que o dado, ele não está mais no lugar que deveria estar, que, de certa forma, a empresa construiu uma infraestrutura para proteger e gerenciar aquele dado, né? Evitar todos os malefícios que a LGPD vem para prevenir, né? E a gente agora tem uma outra frente de ataque, né? Para proteger esse vazamento de informação, né? Então, é por isso que vem toda a estratégia de consolidar a segurança dos dispositivos através dos quais essas pessoas que foram para casa trabalhar estejam protegidas e a informação da empresa esteja protegida e a informação do cliente da empresa esteja protegida. Então, você tem que voltar alguns passos para rever a estratégia, né? Isso é complicadíssimo. Então, a gente juntou duas coisas. É a tempestade perfeita, né? Então, a gente está aí com esse movimento de todo mundo indo trabalhar para casa, as empresas tendo que desenvolver novas infraestruturas de apoio essa gente que está trabalhando em casa e a LGPD chegando, né? Então, é um aplicador interessante aí que a gente tenta ajudar na medida do possível, né? Interessante você levantar esses pontos porque realmente, né? De repente, é como você falou, a tempestade perfeita, né? Tudo caiu num funil, né? A LGPD, que é muito interessante para a proteção dos dados de todos nós, inclusive no exemplo que você deu que a gente coloca informações pessoais, a gente coloca também cartão de crédito, né? Sim, 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 exatamente. E junto com isso, que já força as empresas a se protegerem mais, porque caso elas não se protejam, elas vão ser... vão pagar por isso. E ainda por cima, uma pandemia que faz todo mundo ir trabalhar de casa, que dificulta ainda mais com que as pessoas... com que as empresas se protejam. É verdade. Essa informação... Essa observação sua foi muito boa, como tudo acabou culminando num ponto só. Mas então, falando um pouco mais sobre isso, avançando nesse assunto, fala para a gente sobre as novas soluções da SonicWall, então, que são o Secure SD Branch e o SonicWall Switches, né? Como que eles podem proteger as empresas nessa nova situação? Bom, a SonicWall já vem como todo fornecedor de segurança líder mundial. A SonicWall, ela não pode ficar parada, evidentemente, né? E essa linha de produtos, ela já vinha em desenvolvimento já há algum tempo e culminou agora esse lançamento justamente no meio dessa pandemia, né? Então, ela vai ajudar principalmente as empresas nesse novo normal que está se apresentando a todo mundo, né? Em que você vai ter uma demanda diferenciada de distribuir a sua força de trabalho de uma forma diferenciada, né? Você, muito provavelmente, a maioria das empresas não vão voltar a operar como eram antigamente, né? Então, aquele modelinho de você ter um prédio de, como a gente vai aqui na Berrine, prédios de 15, 20 andares com 5, 6 mil pessoas, cada andar com 300 pessoas da empresa. Esse movimento de todo mundo trabalhar de casa, todo mundo trabalhar em escritórios remotos mais eficientes, essa estratégia do nosso SD Branch, ela vem em paralelo a essa demanda, ou seja, a gente consegue, então, apesar de a gente ter a tempestade ideal, a Sonic Cloud está chegando também para socorrer essa situação com esses novos produtos. Qual que é a ideia do SD Branch, né? Dessa nossa composição. E dentro do SD Branch, a gente inclui também os switches, tá? Então, a ideia é entregar para o nosso cliente uma solução consolidada onde eu consigo entregar a segurança, né? Porque a segurança, ela não deixou de existir, na verdade, ela pulverizou. Então, você tem que ter ponto de presença de segurança onde a tua necessidade, onde a tua aplicação, onde o teu usuário estiver. Então, quando você tiver esses escritórios pequenos, seja escritório, seja no varejo, que você tem uma quantidade grande de lojas distribuídas, qualquer implementação de corporação distribuída, você consegue entregar, então, essa segurança segmentada ali, né? Então, apropriada ao tamanho de cada uma dessas localidades, a gente consegue expandir a conectividade dessas localidades com esses switches que fazem parte da solução do SD Branch, ou seja, o Faro, ele não só é um componente, mas ele também é um controlador que unifica o switch na plataforma. Trazemos também os nossos access points, né? Temos uma família completa de access points que também são controlados, são passíveis de controle pelo elemento de segurança, o Faro, dessa composição. Então, a gente tem três elementos gerenciados através de uma única interface, de forma que você consiga, de forma rápida e eficiente, implementar a segurança nesse ambiente distribuído. E o que é importante nisso? Esses três componentes, eles são o que a gente chama de zero touch. O que significa isso? Literalmente, é toque zero. São elementos que você implementa sem a necessidade de configuração especializada, sem a necessidade de você demandar um profissional seu altamente capacitado para fazer essa configuração e ativação. Basicamente, o que você precisa é despachar esses elementos para a localidade e conectá-los à energia elétrica e à internet. E, evidentemente, interconectá-los. De forma que toda a plataforma se provisiona automaticamente e se apresenta na tua console unificada de gerenciamento para que você, então, aí, os seus profissionais especializados confirmem esse auto-provisionamento e finalizem a entrega dessa nova localidade totalmente automatizada. Além disso, veja que a gente está falando aqui dessa movimentação, dessa necessidade de proteger o teu usuário, de proteger a tua infraestrutura. A gente, com essa solução, a gente montou, então, a infraestrutura daquele pequeno escritório, daquele pequeno home office, mas como é que você faz para expandir isso protegendo o computador do teu colaborador, que vai te conectar a essa infraestrutura, e como é que você protege o acesso que esse colaborador vai fazer às aplicações em nuvem da empresa. Além disso, então, nós temos esses três componentes de hardware que eu comentei, que tem uma grande tecnologia embarcada. Nós incluímos também o Endpoint Protection, que é a nossa linha Capture Client, então, a gente agrega a proteção do Endpoint nessa solução, e o CAS, que é o Cloud App Security, que é para a proteção dessas aplicações em nuvem. Então, a gente fecha o escopo de infraestrutura e fecha também o escopo de aplicação para que todo o fluxo de informação esteja protegido. Essa é a beleza da oferta do SD Branch. Você automatiza desde o Endpoint até o teu centro de operações de segurança e a tua aplicação em nuvem, tentando cobrir todos os pontos vulneráveis da infraestrutura. Essa aqui é a beleza da solução do SD Branch. Nossa, muito legal. E é importante levantar, a gente grifar esse ponto que você comentou no começo da sua explicação, que ele é fácil de ser aplicado, né? Porque muitas vezes, a gente conversa aqui, mas você é um especialista em tecnologia, né? Muitas vezes, a pessoa que está contratando esse serviço, às vezes, tem uma loja de roupa, tem um mercado. Ela não é especialista em tecnologia. Exatamente. Então, não adianta você fornecer um produto que ela precisa de altas configurações que ela não vai conseguir tirar o melhor daquilo. Acho que essa simplicidade que você comentou é uma coisa muito importante. A simplicidade, ela é resultado da alta tecnologia que a plataforma incorpora, né? Então, nesse caso que você deu, muito bem exemplificado, de um pequeno estabelecimento comercial que contrata uma outra empresa para a execução de uma proteção dessa infraestrutura, dessa pequena loja, desse pequeno estabelecimento comercial. Imagina o custo total que a gente tem que entregar para o estabelecimento lá, que é o cliente final, se você tem que enviar nessa loja um profissional altamente capacitado que tem que entender de segurança de redes, de redes cabeadas, de redes sem fio, tem que conhecer da implementação e correta a aplicação de políticas de segurança de um endpoint, de um computador, por exemplo. Será que essa lojinha, ela está preparada para pagar um custo desse? Com essa automatização, esse seu profissional altíssimamente especializado, ele vai ficar onde? No teu centro de provisionamento de serviço. Lá na ponta, que você vai ter que simplesmente conectar componentes, você pode usar um profissional com menos capacitação, que é mais barato, ou até mesmo usar a colaboração da própria empresa para quem você está prestando isso. Conectou tudo, ligou, o cliente lá fica satisfeito, não pagou um preço absurdamente alto, e todo mundo consegue chegar na finalidade, que é entregar essa proteção fim a fim, que é a meta de todos nós aqui. Legal, legal, Edilson. E para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estamos assistindo agora? Olha, eu acho que a gente está passando por um momento bastante interessante, onde todo mundo está tendo que aprender a pensar fora da caixa. Nós tivemos um movimento em três meses, quatro meses, que a gente está nesse negócio de trabalhar de casa. No meu caso, é mais confortável isso, porque eu já faço isso há dez anos. A gente trabalha nessa modalidade já há muito tempo. Mas a gente viu aí que em quatro meses, o mercado de trabalho, ele passou por uma transformação que a gente estimava que demoraria pelo menos alguns anos ainda. então, tirar proveito dessa situação, aprender a trabalhar nessa nova modalidade e principalmente trazer para a vida pessoal, para a vida particular, esses ensinamentos de autocontrole dentro do ambiente que você sai debaixo do chicote de um chefe, de um gerente, chicote, entre atos, evidentemente, e também entender quais são os aspectos de segurança que a empresa está te impondo. Ah, por que você não pode usar o computador fora daquelas determinadas condições? Por que você não pode fazer uma determinada ação de troca de informação no seu computador? Tente captar essa informação que você usa no seu dia a dia corporativo para a sua vida pessoal. Então, assim, a gente tem esse negocinho aqui na mão, né? nosso smartphone, a nossa vida está aqui dentro. Então, tentar controlar isso aqui, né? Usando a mesma filosofia, o mesmo ensinamento. Cuidado com o que a gente usa, cuidado com quem você compartilha informação, cuidado com o que você faz de acesso. Então, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional efetivamente se tornaram uma só, diversas, né? Então, tomar isso como ensinamento para a vida e com certeza todo mundo vai sair muito melhor dessa fase. Com certeza, é isso. Edilson, muito obrigado por esse baixo papo, por essa conversa e, claro, por todas as informações que você trouxe aqui para a gente. Eu que agradeço e espero ajudar assim que for necessário. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. É importante saber que quanto mais conectados, mais vulneráveis a ataques nós ficamos. Por isso, é importante contar com empresas líderes de mercado que pensam em soluções de segurança. Além disso, com a nova lei de proteção de dados, as empresas passam a ser obrigadas a investir em segurança, correndo o risco de sofrerem sérias consequências caso não o façam. Muito obrigado e até o próximo Break Digital. Obrigado.